Amados irmãos, a paz do Senhor, que a graça e o poder da salvação, a alegria da salvação esteja na vida de cada um de vós. Eu sou o teu irmão em Cristo, o pastor Fernando Koenig. Eu costumo só gravar áudios, mas hoje estou mostrando o meu rosto. Não é para você me ver, mas eu quero mostrar também alguma coisa que vai te chamar a atenção sobre o arrebatamento da igreja. Este evento divino, a maior promessa feita pelo Senhor, que tudo está registrado nas Sagradas Escrituras, o Senhor muitas vezes falou sobre esse assunto que vai acontecer como se um ladrão fosse assaltar a casa de um pai de família e não avisa a hora, como um laço que vai cair sobre toda a terra. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de ter profundas revelações sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre a ressurreição dos nossos mortos, que ninguém vai ficar aqui, desde aqueles que dormem no Senhor e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, preparados nesse momento que é considerado pelo Senhor, pelo apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, como o tempo de um abrir e fechar de olhos. É o tempo de Deus. É muito rápido. Ele vai transformar e nos preparar para adentrar naquele lugar onde nós nunca fomos. Nós recebemos tudo do Senhor aqui, neste mundo. Nunca saímos daqui. Mas a promessa que nós temos é que Ele vai nos tirar daqui, porque este mundo está condenado à condenação eterna. Por isso há este refúgio. Por isso é oferecido para mim e para você a salvação. E este selo da redenção deve estar sobre nós. Eu sempre falo aqui, que no meu ateliê de trabalho, trabalho com madeira, que às vezes eu deixo os preguinhos cair sobre o farelo e para mim não me agachar. Lá quando aquela caixinha de pregos cai no farelo, eu tenho um imã amarrado numa cordinha e passo em cima dos preguinhos e todos grudam nele. Eu sempre que faço isso imagino a volta do Senhor vai ser assim. Ele vai passar rapidamente e nos tirar desse meio em que nós vivemos. Em toda a terra, em todo o mundo, num abrir e fechar de olhos. Ao ouvir o toque da trombeta, que a igreja vai ouvir a trombeta de Deus, ela vai ser arrebatada. E nós precisamos ter essa qualidade divina. Então eu trouxe aqui alguma coisa para mostrar para vocês. Não costumo fazer isso não, mas vou mostrar para você ter ideia. Eu vou espalhar todos esses preguinhos aqui. No farelo. Farelo que não tem valor nenhum. Só para queimar ou para fazer adubo do nosso quintal. Só. Não tem valor. Farelo da madeira. O resto da madeira. Está aqui. Todos esses preguinhos aqui. Todos aqui. Isso aqui é como se fosse o globo terrestre. A terra. E o Senhor vem buscar todos aqueles que estão preparados nesta terra. Nesse meio maligno em que nós vivemos. Meio da apostasia, da heresia, da incredulidade, de alguém que já não acredita mais na volta do Senhor Jesus. Eles estão provocando o Senhor, dizendo não, isso não veio, isso não vai vir, não vai acontecer. Como não vai acontecer? Vai. Ele virá. E num momento em que ninguém vai estar esperando. Eu tenho um imã aqui também. Eu fiz um cabo nesse imã aqui. Então eu vou mostrar para você mais ou menos como eu imagino que vai ser. Jesus disse olhar para as aves do campo, olhar para os líderes do vale, para as aves do céu. Olhar. Olhar para isso. Olhar para aquilo. O Senhor sempre mostrou. Sempre falou através de parábolas. E eu quero mostrar isso aqui. Quando o Senhor passar e pegar todos os habitantes preparados. Está aqui. Só ficou o farelo aqui. Nada mais. Só o farelo. Só o que tem aqui para jogar fora. para ser queimado. Mas o que era precioso está aqui. Alguns ficaram bem na pontinha. Quase escaparam. Mas foram arrebatados. Foram tirados. Como está a tua vida? Pense nisso. E Deus te abençoe. E nós vamos ser levados para sempre com Ele. E nós vamos ser levados para sempre com Ele.